Música Bem vindos a mais uma revisão do canal Fritzolino E esse que vocês estão vendo é o Deluxe Class Wheeljack da linha Transformers Prime Robots in Disguise Que ao meu ver equivale a segunda temporada do desenho, assim como a First Edition equivale a primeira e Beast Hunters a terceira Vamos dar uma rápida olhadinha na sua embalagem, escrito Transformers Prime, Robots in Disguise, Will Jack com uma fotinho dele em cima Aqui atrás imagens do brinquedo, uma historinha, propaganda da série e aqui também outra imagem dele E é isso aí Vamos começar mostrando o modo veículo, porque é assim que ele vem na embalagem Dá pra ver que ele é um carro bem compacto, bem fechadinho Ele tem esse design bem legal das rodas Ele tem um pequeno spoiler aqui atrás, mas é realmente tão pequeno que quase não dá pra ver, nem mesmo de lado É um formato bem esquisito pra um carro, um pouco futurista, mas que é bem legal O único problema que ele tem, esses furos aqui na frente, mas não chega a atrapalhar Dá pra ver ele por baixo também E aqui Pra ver que as rodas dele funcionam direitinho No modo veículo, o Will Jack também tem um modo de ataque Que é você pegar as suas espadas e encaixá-las naqueles buracos que ele tem na frente do carro Então pelo menos dá pra compensar esses buracos fazendo o seu modo de ataque Com as espadas prontas pra furar qualquer um que se meter na sua frente Para efeitos de comparação, eu trouxe o Side Swipe da linha Hunt for the Decepticons Pra ver que a diferença de tamanho entre os dois até que não é muito grande Até que são próximos Mas Comparado com o Veicon da mesma linha do Will Jack Dá pra notar uma diferença de tamanho bem maior O Veicon, por exemplo, é bem pequeno Já o Will Jack até que é grandinho pros padrões da sua coleção Agora então vamos para a transformação Que é o principal atrativo em qualquer Transformer Já retirei aqui as espadas pra facilitar E vamos começar então puxando aqui a parte de trás do veículo para os lados O que vão se tornar os braços Aqui a porta, o vidro do veículo já vem junto inclusive Só desencaixar aqui vai Então nós abrimos todo o carro E já podemos ajeitar o que vai se tornar as pernas Separamos elas assim Então desencaixamos uma parte do capô E o colocamos para baixo Assim nós recolhemos toda a parte lateral Incluindo a roda para cima Então toda a perna giramos para frente E depois só a peça com a roda Giramos para a posição que estava antes Essa parte que soltamos antes Então nós encaixamos E ajustamos o seu pé Agora repetindo a ação do outro lado E aqui já temos os pés do Wheeljack Prontinhos para segurar Aqui que era a frente do carro Que perceba que há um vidro falso Por baixo do vidro de verdade Vai virar o peito dele Então colocamos isso para baixo Empurramos essa peça branca Para cima Revelando a cabeça dele Então erguemos essa peça Que vai se tornar o ombro dele Nos dois lados Para podermos encaixar O seu peito No lugar Assim Essa pecinha aqui Atrás da cabeça dele Nós abrimos Então aqui Essa parte Que era a lateral do veículo Nós ajeitamos Para se tornar os braços Então pegamos os vidros Puxamos ele para baixo Giramos Então puxamos para cima de novo E ajeitamos a mão Que como pode perceber Ela ficava escondida por dentro E agora Então nós vamos colocá-la no seu lugar Está pronto O Wheeljack Da linha Transformers Prime Deluxe Class Dá para perceber Que a transformação dele É bem interessante É bem legal Porque ela é rápida E ao mesmo tempo Ela é um pouquinho complicada O que dá um equilíbrio Muito bom Entre não ser tão fácil E nem ser tão difícil Então eu acho A transformação dele Bem legal Dá para ver aqui Olhando ele por trás Ele tem esses vários buraquinhos Mas isso não incomoda em nada As costas dele são bem fechadas É ótimo Não tem nada pendurado A única coisa que incomoda Um pouquinho no visual São os vidros do carro Aqui no braço dele Que a gente sabe Que a intenção É que eles estejam aqui no peito Mas fora isso Ele fica bem legal De articulações O Will Jack Move a cabeça Para os lados Para baixo Para cima Bem articulada A cabeça dele Até dá para colocar De ladinho Assim Os braços Não são lá tão Bem articulados Porque Por causa do formato Do ombro Eles Mexem dessa forma Um pouco estranha Não vão muito Para fora Mas vão livremente Para frente e para trás Aí ele tem o cotovelo E esse outro movimento Mais em cima Por causa da transformação Então dá para ajeitar O braço dele Em dois níveis E ainda a mão dele Dá para mover para dentro Também dá para girar Dá para girar a mão dele Não tem cintura Infelizmente Mas a perna vai para frente Para trás Para fora Ela gira Também tem o joelho E tem essa pecinha aqui Que tem que sempre ajeitar Conforme mexe o joelho dele E o pé é bem articulado Vai bastante para baixo Vai para cima Ele fica assim De lado Vai até para fora É bem articulado O pé dele O que é uma coisa Muito legal Para fazer suas poses De guerreiro Agora Suas espadas Elas podem ser guardadas Nas suas costas Dessa forma Que completa o visual dele E fica parecido Com o desenho Ou claro Ele pode segurá-las Em suas mãos Para entrar Na batalha Dos brinquedos Muito bem Agora Para efeitos De comparação Eu tenho aqui Para mostrar Um parceiro de linha Que é o Soundwave Tudo bem que o Soundwave É bem magrinho Mas Dá para perceber Que o Wheeljack Ele é bem robusto O que ajuda A dar a impressão De ele ser maior Já que nessa linha Eles eram todos Um pouquinho pequenos Então ele parece Grandinho Inclusive ao lado De um Classic O Rodimus Dá para ver Que fica um tamanho Bem legal Entre os dois Até parece Que são Da mesma escala Eu gostei deles Juntos Então essa foi A minha revisão Do Wheeljack Da linha Transformers Prime De 2012 Espero que vocês Tenham gostado Muito obrigado E até a próxima revisão Muito bem Para falar de Ai meu Deus Essa parte eu me enrolo Sempre E até a próxima